Fala galera, e aí beleza? Está de padrão, seu canal de notícias de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente falar que hoje é dia de Bahia, quarta-feira 19h15, Bahia joga contra a equipe do Jacobina na Arena Fontenova, então Bahia vem aí para jogar contra o Jacobina e pela primeira vez, provavelmente o Bahia irá utilizar o pessoal que jogou em Manchester, então qual é o nosso desafio aqui? Montar uma provável escalação e vamos ver o quanto a gente acertou, beleza? Mas antes da gente montar essa nossa escalação, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, sente o dedo no like, deixa esse like para a gente, ajude a gente a crescer o nosso canal, nós estamos querendo chegar aos 5 mil inscritos e a gente só vai chegar lá com você, novo assinante, novo frequentador do canal, com a sua ajuda, valeu? Então, vamos lá. Seguinte, para a gente poder fazer essa brincadeira aí, tentar montar essa escalação, muita gente acha que vai ser fácil, porque a gente tem todos os jogadores, mas não, a gente vai ver que nós temos muitos jogadores, então vamos lá. Primeiro aqui, para a gente ver, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui no elenco, o que é que o Bahia tem hoje, né? Que pode colocar para jogar. Então, goleiros, o Bahia tem aí o Adriel, o Danilo e o Marcos Felipe. Então, nós temos três goleiros, é o provável aqui, é que os três estejam disponíveis e eles vão para o estádio, beleza? A gente já chega lá no jogo. Então, nós temos Caio lateral, nós temos Caio Roque, Gilberto, André Dominique, Cicinho e Rian. Eu, particularmente, aí a gente já começa a amarrar algumas coisas, eu acredito que Caio Roque e André Dominique, eles não deverão ser relacionados aí para essa partida, tá? Então, a gente vai ficar com o lateral com o Gilberto, Cicinho e o Rian, beleza? Mas, a gente tem o Caio Roque, o André Dominique, o Rian e o Cicinho disponíveis. Zagueiro, zagueiro, nós temos o Gabriel Xavier, Canives, o David Duarte, o Marcos Vitor e aqui, ó, nós temos o nosso zagueiro, o Vitor Cuesta. Vitor Cuesta já está liberado, já pode jogar nessa quarta-feira. Se o Rogério Cicinho vai utilizar ele ou não, eu não sei. Marcos Vitor aqui, a gente entra mais ou menos naquela mesma interrogação. Será que ele vai para o banco, né? Será que ele vai ser utilizado? Não sei. A gente vai conversar um pouco mais lá para frente. Meio campo, meio campo, nós temos aqui o Everton Ribeiro, Jean Lucas, o Caio Alexandre, nós temos o Léo Cittadini, Léo Cittadini, nós falamos no programa da terça-feira, no giro que o Léo Cittadini, ele não, não treinou na terça, então ele não deve jogar. Nós temos o Resende, o Cauli, nós temos Tassiano, Diego Rosa, Diego Rosa, tá disponível, mas eu acho que ele não vai ser relacionado. Por conta dos últimos acontecimentos e pela quantidade de gente que a gente tem no meio, o Diego, o Diego Rosa não vai ser, não deve ser relacionado. Nós temos o Iago Felipe, Nicolás Sacevedo, que está machucado, então não vai jogar, beleza? No ataque, ataque aí nós temos Luciano Juba, Rafael Ratão, Ademir, nós temos Biel e nós temos o Everaldo. Então, esse é o elenco do Bahia, esses são os jogadores do Bahia. Aí, a grande dúvida agora seria, é, vamos montar a escalação, vamos ver aqui, o que, qual é a escalação que a gente pode fazer, quais são os jogadores, beleza? Então, vamos lá, vamos ver aqui o programa, o Futebol Formation, vamos aqui, vamos colocar na tela, está aí a nossa tela, todos os nossos jogadores, né? Todo mundo aqui, todos os jogadores que a gente tem disponível, tudo que a gente colocou na tela anterior. Então, vamos lá. É, no gol, no gol aqui, eu acho que não tem muito o que pensar, é, provavelmente vai ser o Marcos Filipe, beleza? Ou, é, para esse jogo, eu acho que o Rogério Zeni vai do Marcos Filipe. No próximo jogo, aí, eventualmente, Adriel ou Danilo Fernandes, beleza? Então, não vai ter muita coisa, não. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar aqui para baixo, para ficar mais fácil para visualizar. Lateral direito, lateral direito, aí, ó, vai ser Gilberto. E vem uma pergunta para vocês, qual é o esquema de jogo que o Rogério Zeni deve colocar? Será que ele vai, ele vai entrar com três zagueiros? Será que ele vai entrar com a linha com três zagueiros e aí ele colocar dois alas ou ele vai jogar com dois zagueiros e dois laterais? Para mim, para mim, ele vem com dois zagueiros. Nesse momento, eu não vejo o Rogério Zeni colocando uma linha com três zagueiros. Tudo bem, três zagueiros teria uma ideia mais ou menos defensiva. Pode ser que em algum momento do jogo ele venha assim, mas eu prefiro colocar aqui um, quatro pessoas na linha de defesa, beleza? Então, vamos lá. Linha de defesa, nós vamos ter Gilberto, nós vamos ter o Canives e aí, na parte esquerda aqui, nós vamos ter o David Duarte. Ele poderia colocar o Vitor Cuesta, mas eu acho que ele não vai entrar com o Vitor Cuesta, tá? Se ele vai utilizar um lateral, então, ele pode entrar aqui eventualmente com o Rian. Ou, para ele não ter que fazer muita modificação, ele pode colocar aqui o Luciano Juba. Então, o Juba poderia ficar aqui na esquerda. Eu acho. Vamos colocar aqui o Rian, tá? Vamos pensar que o Rian fez um bom treinamento lá no, no... em Manchester e ele vai ser colocado aqui no meio, beleza? Então, nós estamos aqui com quatro, tá bom? Então, agora vem a linha de meio. A linha de meio aqui, nós temos, ó, pro meio nós temos Everton Ribeiro, João Lucas, Rezende, Tassiano, Diego Rosa, Iago Felipe, Caio Alexandre. Então, eventualmente, ele pode colocar o Caio Alexandre aqui, tá? Ele colocaria do lado direito o... do lado esquerdo o Jean Lucas e do lado direito... Tá? É... o Rogério Ceni pode optar aqui com o Caio Alexandre. O Caio Alexandre, ele pode jogar tanto aqui na linha defensiva ou um pouco mais à frente. Então, o Caio Alexandre seria o jogador que poderia fazer essa passagem aqui da defesa para o meio campo. E aí, do lado direito, ele poderia entrar com o Everton Ribeiro. Ah, à frente dessa galera, Cauli, aqui, né? E o grande ponto. O quem ele vai colocar no ataque? No ataque, no ataque, pra mim, né? Aí é uma opinião pessoal, nós vamos ter Everaldo, certo? E, provavelmente, Biel. Se ele adotar isso aqui, ele segue mais ou menos o que ele tentou no... como ele fez em 2023, tá? O que que ele poderia, eventualmente, mexer aqui, ó? Ele tem o Ratão, ele tem o Mademi, ele vai ter o Luciano Juba, eu vou apagar a cerveja, porque ele não vai utilizar. Então, ele tem essa galera aqui. O fato, agora, ele tem Iago Felipe, Diego Rosa, Tassiano e Resende. A galera diz, óbvio, não pode, ele não pode ficar... Resende não vai... Resende não é banco nesse time. Olha a qualidade do time. Alguém tem que ir pro banco, tá? Então, eu pensei nessa forma aqui, a gente entraria com um 4-4-2, Everaldo e Biel. Então, eventualmente, aqui, ele poderia tirar aqui o Everaldo e jogar aqui o Ratão, jogar o Ademi ou até o Tassiano, né? Então, no final do ano passado, a gente jogou sem o Everaldo, então ele tirou aqui o Everaldo, por exemplo, e colocou o Tassiano, ou ele pode tirar o Tassiano e pode vir com o Ratão, né? Ele pode aqui, eventualmente, tirar o Rian e vir com o Luciano Juba. Mas, eu não me surpreenderia se o Rogério Senna viesse mais ou menos com essa escalação. Então, Marcos Felipe, Gilberto Canibes, David Duarte e Rian, né? No meio campo aqui, ele teria Jean Lucas na esquerda, Everton Ribeiro na direita, Caio Alexandre e Cauli, né? Aqui, e no ataque, Biel e Everaldo. Opções de banco. No banco, a gente poderia, eventualmente, ter o Caio Roque. Na esquerda, a gente pode ter o Luciano Juba. Então, se ele optar pelo Juba, ele não vai levar o Caio Roque. Na direita, a gente tem Gilberto e tem Cicinho, né? E ainda, teoricamente, ainda teria o André, né? Mas aí, eu acho que ele não vai levar o André. Então, ele vai levar o Cicinho. A gente tem, para o meio campo, nós temos aí o Rezende. Nós temos o Iago Felipe. O Diego Rosa, eu acho que ele não vai levar. Então, o Diego Rosa vai ser poupado aí. Sobretudo, pela grande, pela quantidade de torcedor. Então, é melhor poupar o Diego Rosa e, eventualmente, levar o Diego Rosa para partidas um pouco fora da capital. Certo? O Cittadini não vai jogar, então a gente pode arrancar. Ele ficaria, mais ou menos, com 3, 6, 9, 12, 15, né? Então, ele tem 15 jogadores aqui. Desses 15, acho que, se não me engano, ele não consegue levar todos. Então, muitos desses jogadores não estarão nem no banco. Então, eu acho que os jogadores que não estarão no banco, provavelmente, Adriel, Caio Roque, André Dominique, beleza? 3, 6, 9, 12. Então, ele teria 11, mais 12. Se tiver mais 2, 25 jogadores, eu acho que esses vão ser os jogadores que o Bahia vai levar para o estádio. E essa aqui é a escalação do Bahia, beleza? Então, vamos fechar aqui. Vamos dar um zoomzinho melhor, né? Para a gente poder... Vamos dar um zoom aqui na escalação para vocês verem. Agora aí, aproveitando você, você concorda com essa escalação aqui? E se você pensa em algo diferente, deixe nos comentários aqui qual seria a sua escalação. Quem você trocaria? Você manteria do jeito que está ou você trocaria, beleza? Essa aí é uma sugestão para a gente interagir, valeu? Então, está de esquadrão. A gente fica por aqui e vamos torcer pelo nosso triunfo, valeu? Bora, Bahia! Já fui, papá!